Vamos resolver agora a questão 47 do vestibular da União Oeste de 2022. A única unidade básica de saúde de um bairro que aplica vacinas contra uma determinada doença possui três equipes de vacinação, A, B e C. Por conta da diferença de experiência de cada equipe em relação a esta vacinação, a equipe A consegue vacinar uma pessoa a cada cinco minutos, a equipe B vacina uma pessoa a cada quatro minutos e a equipe C vacina uma pessoa a cada três minutos. Considerando que as três equipes trabalham oito horas por dia e que a população do bairro é de cinco mil pessoas, o número mínimo de dias que a unidade de saúde precisa para vacinar toda a população do bairro é. Então, o que o exercício quer saber, pessoal? O exercício quer saber quantos dias essas três equipes vão levar para trabalhar e conseguir vacinar cinco mil pessoas. Então, a gente tem aqui, basicamente, pessoal, um exercício de regra de três. Como a gente resolve? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é quantas pessoas eles vacinam em um dia. Para isso, eu vou ter que calcular quanto cada equipe vacina em um dia. Então, como a gente resolve? Começando com a equipe A. Eu sei, basicamente, que a equipe A vacina uma pessoa em cinco minutos. Então, uma pessoa em cinco minutos, certo? Quantos minutos de trabalho eles vão trabalhar no dia? Se são oito horas, eu sei que vai ser oito vezes sessenta. Isso aqui vai ser a quantidade de horas que eles vão trabalhar no dia. E a quantidade de pessoas que eles vão vacinar vai ser x. Como mais tempo, mais pessoas, é uma regra de três diretamente proporcional. Então, para a gente resolver, basta fazer a multiplicação cruzada. Então, eu vou ter oito vezes sessenta, que divide por cinco. E isso aqui é igual ao x, certo? Resolvendo aí a nossa regra de três. Esse cinco simplifica com o sessenta, fica doze. Dez vezes oito, oitenta. Mais duas vezes oito, dezesseis. Então, fica noventa e seis. Noventa e seis igual a x. Então, a equipe A vacina noventa e seis pessoas em um dia. Agora, a gente repete o processo para as outras duas. A equipe B. A equipe B leva menos tempo. A equipe B vacina a cada quatro minutos uma pessoa. Então, é o mesmo processo. Uma pessoa a cada quatro minutos. Oito vezes sessenta. Para saber quantas pessoas vão vacinar por dia. Então, aqui a gente vai ter o x. Multiplicação cruzada. Então, eu vou ter oito vezes sessenta, que divide por quatro. Isso aqui é igual ao x. O que a gente pode fazer? Esse quatro simplifica com esse oito. Fica dois. Duas vezes sessenta, cento e vinte. Então, a equipe B vacina cento e vinte pessoas por dia. Agora, a gente repete o processo para a equipe C. O que a gente vai ter na equipe C? Ela vacina uma pessoa a cada três minutos. Então, um para três minutos. Aqui a gente vai ter oito vezes sessenta. E aqui a gente vai ter o x. Multiplicação cruzada. Então, oito vezes sessenta, que divide por três. Isso aqui é igual ao x. Aqui a gente pode simplificar também. Três simplifica com sessenta, fica vinte. Oito vezes vinte, cento e sessenta. Então, cento e sessenta igual a x. Agora, para saber o total em um dia, o que a gente faz? A gente soma os três. Então, noventa e seis mais cento e vinte mais cento e sessenta. Cento e vinte com cento e sessenta, isso é duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta com noventa e seis é o quê? É trezentos e setenta e seis. Então, isso aqui é a quantidade de pessoas que eles vacinam em um dia. Agora, a gente quer saber quanto tempo eles vão levar para vacinar cinco mil pessoas. Então, o que a gente faz? A gente faz cinco mil pessoas e divide pela quantidade de pessoas de um dia. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter trezentos e setenta e seis. Isso aqui vai ser uma vez. Então, vai ser menos trezentos e setenta e seis, certo? Aqui fica quatro, aqui fica dez, depois fica nove e aqui fica dez. Dez menos seis fica quatro, nove menos sete fica dois, quatro menos três fica um. Então, aqui eu vou ter mil duzentos e quarenta. Mil duzentos e quarenta, para fechar, aqui a gente vai fazer treze vezes. Só que aqui, quando a gente fizer treze vezes, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer aqui uma vírgula para depois continuar. Então, a gente vai fazer três vezes trezentos e setenta e seis, isso vai dar basicamente onze e vinte e oito, então mil cento e vinte e oito. E aqui a gente vai ter um valor. Então, não vai ser inteiro. Ou seja, no décimo terceiro dia, eles não terminam. Eles vão precisar de, pelo menos, quatorze dias. Então, como no décimo terceiro dia eles não terminam, eles vão precisar do décimo quarto dia. Logo, eles vão levar quatorze dias para vacinar todo mundo. Então, é isso, pessoal. Essa é a solução da questão quarenta e sete do vestibular de ano e oeste de dois mil e vinte e dois. Se você ficou com uma dúvida ou que não for claro, deixe aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo todo mundo. Também peço para você que se inscreva, ative as notificações e deixe seu like para que assim eu possa continuar ajudando você. Então, é isso. Muito obrigado a todos que te tiram bons tutos. Grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho